O patrimônio histórico de Cabo Frio está sendo alvo de reclamações de moradores. Vou te explicar. A fazenda Campos Novos, que foi tombada em 2014 e abriga parte da história da região, está completamente abandonada. O Pablo Lemos foi lá e traz tudo para a gente. Veja. Nas imagens, o abandono. O local que remete ao passado, hoje conta uma história diferente. Ela precisa ser bem cuidada, acompanhada, ter um monitoramento diário para que ela não seja saqueada, para que as relíquias que ali estão sejam preservadas. A fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, guarda muitas relíquias, com instalações do século XVII, e há anos enfrenta problemas estruturais. A fazenda Campos Novos foi construída pelos jesuítas em 1690, no período colonial. Por aqui, já se hospedaram nomes importantes, como D. Pedro II e Charles Darwin. Mas o patrimônio cultural teve a sua história desgastada pelo tempo. Em 2014, a fazenda foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM. Segundo o secretário de Agricultura responsável pelo local, um estudo está sendo realizado junto ao Instituto para a Reforma da Fazenda. Nós temos continuado tendo visitações, temos conversas em grupos montados no WhatsApp, nos caminhos de Darwin, colocando isso bem transparente, dentro da manutenção da fazenda Campos Novos e levando o trabalho da Secretaria de Agricultura aqui dentro, sendo muito voltado para a parte histórica da fazenda Campos Novos. Em nota, o IFAM informou que a preservação do bem é de responsabilidade da proprietária, a Prefeitura, e que o Instituto apenas presta consultoria, aprovando projetos e fiscalizando restaurações. Muito bem, abandono daqui, abandono de lá, eu não sei o que as prefeituras fazem com o dinheiro que entra, porque entra, imposto é sempre arrecadado.